Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre uma nova forma de pagamento lá no seu gerenciador de anúncios. Você que trabalha com anúncios, tráfego pago e faz anúncios no Facebook, agora pintou aí o Pix, tá? Já estava demorando para chegar e chegou agora a nova opção de pagamento via Pix, tá? Já tem cartão de crédito, você pode escolher outras formas de pagamento também aí, boleto e estava no mundo muita gente esperando o fórum pagamento Pix, entra o dinheiro na conta, tá? E eu vou comentar para você porque eu acho muito bacana essa opção e eu acho que é bem legal e vai ajudar muitas pessoas aí. Então fica comigo até esse finalzinho do vídeo, vou te mostrar como é que ficou, como faz para você utilizar, beleza? Vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, enquanto eu vou aqui conectar o meu celular para mostrar, quero mostrar para você como é que eu acessei e apareceu a opção no meu celular, no gerenciador de anúncios. Você que trabalha com anúncios, já sabe do que eu estou falando, você tem que ter um gerenciador de anúncios, né? E lá dentro na opção pagamentos, você vai lá para fazer os pagamentos os teus anúncios e vai ter a opção agora Pix, tá? Comenta na descrição do vídeo se você já tinha essa opção, se chegou para você ou se ainda não chegou na tua DM, na tua BMI, tá? Eu vou, enquanto pessoal, eu vou acessando aqui minha conta, minha conta não, digo, o celular aqui para mostrar para vocês aqui do ladinho na tela, então te inscreve no canal se você quiser saber sobre marketing, digital, redes sociais, programa e renda extra também. Alguns desses assuntos tem certeza que você tem interesse, tá? Então te inscreve, não custa nada. Vamos lá, vou pegar meu celular aqui, ó. Opa. Muito bem, pessoal, olha aí o celular aí do lado, já estou mostrando para você, olha aí. Você vai entrar lá no teu gerenciador de anúncios, podem ver que tem um saldo pequeno, tinha um saldo ali de, já cliquei ali, adicionar fundos e é aqui, ó pessoal, então 250, cliquei em Pix, tá? Fiz a escolha pelo pagamento via Pix, é aqui que você vai perceber como que funciona, ó. Então ele vai carregar aqui a forma de pagamento do Pix, tá? Ele fica trabalhando aqui, normal. Então aqui, pessoal, olha só, vocês podem ver que aparece a opção aqui, ó, normal igual formas e outro pagamento para você copiar o código para colar no teu aplicativo de pagamento, lá na opção Pix pagamento e também logo abaixo tem a opção de QR Code, fazer a leitura QR Code que você fizer pelo computador, é bom que você só faz a leitura pelo celular, tá? Então olha só, eu decidi, eu optei por copiar aqui o código para ir lá e fazer o pagamento no meu aplicativo aí do banco que eu utilizo, tá? Muito bem, eu vim aqui, pessoal, como vocês podem ver, aqui eu inseri o código, fiz aqui, inseri o código, né? Fiz ali a confirmação do pagamento, pagou o Pix, Facebook online e tal, pagou. Agora, pessoal, olha só, vou mostrar para você, vou mostrar aqui como que ficou o saldo, estava 1,64, tá? Vamos lá, agora eu vou mostrar para você qual o valor atualizado na hora que ficou ali, ó, 251, então pagamento entra na hora. Então, pessoal, como vocês podem ter visto, entra na hora o valor, tá? Pelo computador, mesma coisa, vou mostrar aqui para você, você vai lá no fórum de pagamento e deixa só mostrar rapidinho aqui para você como que fica na forma do, aqui ó, computador. Você vai vir aqui, né? Clica aqui, vem aqui, ó, em cobrança, vou abrir uma nova aba, tá? Vem aqui, nova em cobranças, né? Atividade de cobrança, você vai clicar aqui em adicionar fundos e vai ter aqui, vai aparecer as opções, ó. Vai aparecer aqui, ó, o valor que você vai colocar, o valor inserido que você deseja e escolhe a fórum de pagamento de qual você quer e aqui tal, legalzinho, Pix, para você escolher o fórum de pagamento Pix, tá? Ok? Pessoal, agora eu vou comentar o porquê eu acho essa fórum bacana aqui. Olha só, é o seguinte, porque o que acontece? Quando você coloca a fórum de pagamento cartão de crédito, todo mundo, muitos gestores de tráfego, quem trabalha com tráfego, fala que é o melhor, até os especialistas do Facebook também falam que é muito melhor essa opção de você adicionar um cartão de crédito. Por quê? Porque assim o seu saldo vai, todo dia o Facebook vai recolhendo e vai pegando da tua conta automaticamente, certo? Mas suponhamos, pessoal, que daqui a pouco você quer dar uma reduzida nos teus gastos, ou daqui a pouco a tua conta está enxugada, está bem curta, e você, de repente, não quer que ultrapasse algum X valor, se tiver no teu cartão de crédito, o Facebook fez os seus anúncios, rolou hoje, amanhã, ele vai, à meia-noite por aí, ele vai cobrar a tua fatura e não interessa se tem valor ou não, entendeu? Agora, porque eu acho, essa forma, ela é opcional, essa forma de cartão de crédito, eu acho bom também, tem um fator muito bom, porque você nunca deixa a tua campanha zerar, falta de valores ali, por exemplo, para que a tua campanha pare de funcionar, pare de performar durante o dia, e daqui a pouco tu esqueceu de colocar um saldo lá, tu vai ver lá, opa, campanha parada, está sem fundo. Esse é um problema muito ruim, tá? A forma de pagamento de crédito ajuda muito nessa situação, mas também pode extrapolar a tua fatura de cartão de crédito, porque você tem que ter um bom controle ali no teu cartão de crédito, que o Facebook vai pegar dinheiro, tá? Ele vai fazer as campanhas dele, vai rodar a campanha e vai, toda hora vai cobrar, tem dinheiro, não tem no teu cartão de crédito, como é crédito, ele vai ficar pegando, entendeu? Agora, quando você põe, por exemplo, eu coloquei ali mercado pago, ou via Pix, é você que sustenta, é você que escolhe o pagamento. Chegou meia-noite, chegou a noite, você quer colocar cem reais? Coloca lá e dá para o Facebook gastar aqueles cem reais, tá? Claro que tu tem que cuidar, o lado ruim é que você tem que cuidar para não deixar faltar verba ali para o Facebook, não parar de performar e de entregar o seu anúncio para o teu público, entendeu? Você tem que cuidar disso, mas você consegue controlar um pouco mais o valor que você gasta, entendeu? Então, tem um lado bom do cartão de crédito, um lado bom também da forma do Pix, tá? Comenta aí na descrição, eu pessoalmente utilizo o Pix, tá? Comecei a utilizar agora, faço uma organização minha, vejo quanto que os meus anúncios vão gastar, mais ou menos eu já sei tudo controlado isso e eu sempre injeto a verba ali todos os dias. Esse é o meu método, eu dei essa forma e eu gosto. Mas claro que isso é de cada um, cada um opta por como quiser. Todos, muita maioria do público prefere cartão de crédito. E eu estou indo nessa aqui, claro que tem uma outra conta minha também, que eu já vou colocar cartão de crédito naquela lá também, e nessa minha outra conta que eu mostrei aqui para vocês, eu utilizo o Pix, tá? Comenta aí na descrição do vídeo para vocês também participarem. Mas se você usa anúncios pagos, tá? E se você gosta, já chegou essa opção de Pix para você, e se você prefere cartão de crédito ou essa nova forma de pagamento via Pix. Comenta aí, participe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho